Todas as terças-feiras, Gabriel vem até o campus da UFSM para realizar as atividades do projeto de ecoterapia, desenvolvido por professores e alunos da instituição. O que as atividades estão estimulando ele? Olha, na coordenação, né, para ele ficar uma postura, ficar mais reto, tudo. Tudo, abertura de perna, em tudo. Ontem eu o levei no ortopedista, que é o que cuida dessa parte, e ele disse, não, olha, o Gabriel está 100%, ele está muito bom. Tanto a parte, todas as partes, abertura, coordenação, faz outras coisas, piscina, fisioterapia, mas o cavalo ajuda muito na coordenação. O Gabriel tem um quadro de paralisia cerebral espástica, então ele tem o tônus muscular dele aumentado nos quatro membros. Então a gente tem um tônus muscular, que é o nosso tônus normal, né, a gente tem como normalidade um tônus, e ele tem esse tônus aumentado, então dificulta muito os movimentos dele. Então dificulta a coordenação, dificulta o equilíbrio. Então em cima do cavalo a gente trabalha o controle postural dele, principalmente, e o equilíbrio. Através da ecoterapia, os praticantes recebem estímulos motores, psicológicos e emocionais, de acordo com as necessidades apresentadas por cada um. Disseminada no Brasil a partir da década de 90, a ecoterapia é uma prática terapêutica que utiliza o cavalo como um mediador. Bom, a ecoterapia consiste num método de intervenção terapêutico que tem o cavalo, como a gente pode ver aí no atendimento, como um mediador dessa terapia. Então nós usamos o cavalo dentro de duas perspectivas. Nós podemos usar ele enquanto um, utilizando o movimento do cavalo, que é a parte cinésio-terapêutica, e podemos usar ele na parte de interação social, de aprendizagens, que envolve aí não só o movimento, mas a aproximação com o cavalo, a inserção de atividades do cotidiano, de alfabetização, de aprendizagem, que nós trazemos para dentro do contexto e vamos trabalhando. O que define isso é a patologia que a criança vê. Então se ela tem uma deficiência mais de caráter físico, nós vamos focar nesse movimento do cavalo e vamos trabalhar toda uma estimulação proprioceptiva nesse sentido. O projeto acontece na UFSM desde 1995. E já foi aplicado em outros locais, fora da instituição. E diversos são os profissionais envolvidos na realização das atividades. Aqui na Universidade, em 1994, nós criamos o projeto, em uma parceria com a Associação Nacional de Ecoterapia, a Brigada Militar e o Colégio Francisco Lisboa. Então nós atendimos o Colégio Francisco Lisboa nas dependências da Brigada Militar, com o atendimento feito pela equipe da Universidade. Então em 1995 nós começamos esse atendimento. E aí atendemos por muitos anos na Brigada, depois conseguimos o espaço aqui do campus. O ideal dentro de uma equipe que trabalha com ecoterapia são três profissionais que nós consideramos. O fisioterapeuta, que é o que tem um enfoque na parte motora, o psicólogo nas questões comportamentais, e temos que ter um instrutor de equitação, que é a pessoa que entende do cavalo. Então esses são os três profissionais que nós consideramos mínimos para que a equipe possa dar condições de um bom atendimento. A partir daí nós temos a inserção da terapia ocupacional, da educação física, da fonoaudiologia, da educação especial, enfim, temos a medicina, óbvio, e outras áreas. Os benefícios apresentados pelos praticantes variam de acordo com a situação apresentada por cada um. Isso também influencia no método utilizado em cada sessão. Os benefícios variam bastante das restrições, de qual é o caso, se chega com comprometimento motor, déficit de equilíbrio, déficit de marcha, vai ser mais trabalhado com esse enfoque. Então os estudos mostram bastante que as características motoras têm grande ganho, principalmente o equilíbrio corporal, controle, coordenação motora, controle postural, na marcha, no andar. Na ecoterapia, o cavalo é modificado para poder se adequar com as necessidades apresentadas pelos praticantes. Os cavalos que são utilizados na ecoterapia, eles são cavalos treinados para isso, então eles estão acostumados, eles são normalmente cavalos mais dóceis, e a gente pega normalmente cavalos que a gente consegue modificar a frequência do passo deles. Então a joia, que é o cavalo que a gente está utilizando agora, a gente consegue modificar. A gente tem, uma das crianças que a gente atende, a gente precisa de uma frequência mais baixa, então a gente anda com o cavalo um pouco mais devagar, e com o Gabriel, por exemplo, que a gente comentava anteriormente, ele precisa de uma frequência mais alta. O projeto da ecoterapia, além de beneficiar os praticantes, também é uma forma de agregar conhecimento aos acadêmicos da UFSM e de fora do país também. Então, na Alemanha, eu também já fazia equitação, e quando eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo da escolinha aqui, e da ecoterapia, eu falei com o professor, e entrei no projeto. Eu estou gostando muito, porque eu vejo os benefícios, eu gosto de crianças e de cavalos, e é um trabalho bem bom. E como eu faço pedagogia, também é uma experiência boa para mim. Desde o início do ano, eu estou no projeto, como bolsista do projeto, e também faço a área da parte da extensão, que é atendimento às crianças na ecoterapia, e na parte de pesquisa, que também estou produzindo o TCC na área, vou fazer com autismo e ecoterapia. E na parte de extensão, então, a gente atende as crianças. A área da educação especial não é uma área tão que nem a fisioterapia, que foca no movimento do corpo, e sim mais na parte pedagógica, comportamental. Tchau, né? Tchau, né?